Olá para todos, aqui é o Manuel Richard na área, o Manuel Richard 001, eu sou do 4º ano B e aqui tem mais uns... Gostaria, você apresenta? Victor 9, Pedro Então aqui a gente vai falar um pouco sobre o Parque Bapuera Porque a gente teve o passeio escolar hoje e a gente veio aqui mostrar um pouco sobre ele No caso, é um parque lindo, tem bastantes atrações, tem até umas bikes que a gente não tem Enfim, agora eu só vou mostrar aqui para vocês, uma partezinha aqui Tá, pronto E é isso, agora fiquem aí com o Victor Olá, eu vou falar um pouco sobre o museu que tem aqui Bom, no museu tem muitas pinturas Eu vi um monte de gente, eu vi chinelo de ouro Uma mulher de ouro e um menininho em cima de uma faca de ouro Muito bom Tudo que eu vi, eu vi um saci Um saci Um monte de sacizinhos, todos sentados Muito bom Agora, fiquem com o Pedro O que eu vi no Museu Arte foi Uma, uns facões, serrotes Uns facões, serrotes gigantes Uma, uma moeda de mandioca que é muito bom E uma, como se diz, um carro de boi Que era na época dos indígenas Obrigado Este é o famoso Parque Guapuera A gente, no último vídeo, a gente mostrou aqui Falou um pouco sobre o Museu Áfrico Mas agora a gente vai mostrar aqui Um pouco enquanto a gente está andando Pelo parque Aqui, ó, tem um estacionamento lá atrás Não sei se dá para ver Olha como eu saio por aí E é isso Valeu para mandar E aí E aí E aí